Bom dia galera, estou aqui em Paulo Afonso agora, BR-110, praticamente divisa de estados entre Bahia e Pernambuco, vou gravar um vídeo agora, estou me aproximando aqui da hidrelétrica de Paulo Afonso, na ponte metálica, com Pedro II, vou gravar aqui para vocês estarem vendo aí, me acompanhando. Bom dia, vamos lá. E eu vou seguir na 110, até Garanhuns, depois São Caetano, se você está acompanhando aí essa sequência de vídeos, comenta aí, não esquece de curtir. E aí? 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 Vamos observar a hidrelétrica de Paulo Afonso, bem bonito aqui, né? Vou dar uma parada aqui que... Vou ver se eu consigo tirar uma foto por ali, certo pessoal? Agradeço a todos aí de coração, se gostaram, mais uma vez curte aí. Se não é inscrito, já se inscreve no canal. Um forte abraço a todos e até mais! Fiquem todos com Deus!